Seja bem-vindo aqui no meu canal. Deixei algumas coisas de talher secando. Gente, eu comprei uns garfos muito lindos. Eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Eu pegando a colher. Esses garfinhos assim, ó. Super lindinho, brilhoso, novo. É muito lindo, né? Aí aqui essa mesinha tá assim. Aqui eu dei uma organizadinha hoje durante o dia. Desse lado também, mudei. Coloquei todos os meus vidros aqui. Tempero. Aqui eu coloquei essa pananinha de remédio. Aqui alguns garfinhos, algumas coisas assim. E ali o meu esquentador de pão. E aqui embaixo, ó, os alimentos, né? E ali só o que precisa tá limpo. E aqui desse lado eu coloquei todas as minhas coisas de confeitaria que eu preciso usar. E aqui ficou assim, gente. Mas eu consigo me encontrar nessa baguncinha aqui, ó. Mas graças a Deus que tá tudo limpinho. Inclusive dentro dos armários também eu fiz uma limpa. Olha, eu deixei aqui só minhas xicrinhas, minhas tacinhas. É a tacinha da Beca, que é uma garrafinha de água. Deixei só o necessário, sabe? Aqui eu deixei minhas xícaras. Niquidificador. Desse lado aqui os pratos. E algumas com boquinhas de vidro. Esse vlog aqui pela tarde. Seja muito bem-vinda a minha tarde, né? Isso aí pra vender hoje eu acabei não saindo. Ontem eu fiz um... Gente, olha. Só pela mão de Deus mesmo. Aconteceu muitas coisas. E aí eu decidi hoje não ir às vendas. E hoje o sol esquentou. Hoje ia ser um dia bom pras vendas. Mas eu tenho fé em Deus que amanhã será também um dia mais abençoado ainda do que hoje. Tá bom? Eu tenho que ter isso dentro de mim. Eu tava mal. Falei, mas eu vou ligar essa câmera. Vou ligar esse celular e vou gravar um vlog pras meninas. Porque não é sempre que a gente tá bem, né? Mas a gente tem que se impulsionar a ficar bem, né? Pra gente não ficar mal. Gente, eu fiz um pudim ontem. Só que eu acho que eu não bati ele bem no liquidificador. Porque todos os ingredientes estavam ok. O que que aconteceu? Eu até guardei alguns pedaços aqui dentro pro Rafa. E o resto eu deixei lá embaixo pra minha família, né? Comer porque lá tem muita gente, viu? Então o pudim não vai faltar não. Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês. Vocês podem ver que o aspecto dele tá maravilhoso. Essa calda, tá tudo certo. Só o que que aconteceu, ó? Entrou água nele, ó. Ou eu não bati ele direito, então os ingredientes não se juntaram. Aí quando foi pra cozinhar, ficou assim. E o que que aconteceu? Não pude vender esse pudim. Aí o que que eu fiz? Desfriar do dia pra noite. Deixei ele gelar. Aí eu desenformei ele. Experimentei. Tá com um gosto maravilhoso de pudim, sabe? O pudim com um gostinho bem fraquinho de baunilha. Maravilhoso. E aí eu deixei isso daqui gelar. Ou, eu deixei esses pedaços aqui pro Rafael. Porque ele é um louco por pudim, tá? Assim como os meus clientes. E também a minha família. Meu irmão, o Gabriel, ele gosta muito. Meu pai gosta muito. O Daniel gosta também. Não muito, eu acho que ele não gosta muito, sei lá. Mas eu acho que ele também vai comer. Aí eu deixei os pedaços lá embaixo. Minha mãe provou, disse que tá ótimo. Só que pra venda realmente não dá. Porque ele tá com esses gruminhos e eles não se formam. Mas o gosto tá maravilhoso. Aí eu fiz mais um pudim. Hoje, né? Ontem foi quarta. Ontem foi terça. Eu fiz na terça. Aí não deu certo. Aí hoje, quarta-feira, eu fiquei em casa. E fiz esse pudim pra zentos que tá amanhã. Um novo. Aí ele tá lá embaixo esfriando. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer... Vou dar início à minha janta. Mas eu não vou filmar. Eu vou fazer ainda mais quando tiver no pratinho. E vou mostrar pra vocês que eu já deixei pronto pra amanhã. Com a massa de brigadeiro de leitinho. E eu já deixei também. Massa de brigadeiro tradicional. Já fechadinha, lacradinha. Pra amanhã. Esse brigadeiro tradicional, gente. Eu fiz com chocolate da Nestlé. Tá bom? Porque eu gosto de usar ingrediente bom. Então eu usei o chocolate da Nestlé. Aquele dois frades. É do padre, sabe? Eu não sei se é dois frades. Sei lá. O que eu tô falando aqui. É aquele da embalagem do padre. Não pusei. Mas tem um sabor maravilhoso, gente. Chocolate ao leite. Meu Deus do céu. Tão bom. E você não precisa usar muito. A quantidade que eu usei tava ok. Pra duas latas de gás condensado. E um creme de leite. Que eu tô usando um, né? Pra ficar mais consistentezinho. Mas pra ficar gostoso. Cremoso, né? Mais um brigadeiro gourmet mesmo. Gente do céu. Maravilhoso. Bom. Depois de falar tudo isso com vocês. Eu tenho tanta roupa pra dobrar e pra guardar. Mas assim. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer hoje. Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ah, agora não vai dar pra mostrar. Amanhã de manhã eu mostro que eu vou gravar vídeo pra vocês e eu mostro. Eu produzindo os brigadeiros e botei naquele papo legal com vocês. Que eu sei que vocês gostam também. Hoje eu tô muito faladeira, não é verdade? Minha água tá fervendo. Vou montar aqui o meu cafezinho. Quando ele já tiver passado e já tiver com aquela mesinha pronta. Eu venho aqui e falo mais com vocês. Agora eu vou tomar esse cafezinho preto. Vou comer um biscoitinho de sal com essa goiabada caseira que a minha mãe fez. Maravilhosa, ó. E aí, eu não vou comer o pão agora, né gente? Eu tô atrás daquele pão sovado o dia inteiro. Mas eu não vou comer. Eu vou comer o biscoitinho agora. Pra gente poder manter a forma, né? Tá fazendo minha janta descascando em todas as áreas que eu preciso. Tenho que temperar feijão. Tenho que fazer arroz. Mas eu já tenho uma misturinha ali pronta, tá bom? Só depois eu me virar, qualquer coisa eu vou lá na mãe e busco uma misturinha pra marmita do Rafa. E eu não largo, gente, de jeito nenhum, ó. Meu cafezinho. Tá quentinho, quentinho. Mas tá sem açúcar. Mas tá maravilhoso. Aqui tá umas loucinhas, ó. Que tá escorrendo ali talher. Aqui tem garrafinha. Aqui tem água pra me usar aqui em cima. Que eu sempre encho aqui e trago aqui pra cima. E aqui, eu vou terminando aqui meus alhos de... É... Tirar a casca. E aqui eu tenho um temperinho até, ó. Que eu posso pôr no feijão que já faz tempinho que eu não uso. Eu não uso todos os dias, Magi. Mas eu gosto de usar de vez em quando. E esse aqui é de bacon, tá bom? Eu gosto de pôr no feijão que fica uma delícia. Gente, por aqui. Já tô aqui colocando o meu alho pra poder tá fritando, tá bom? Aqui no meu fogãozinho. O meu feijãozinho já tá aqui, ó. Bem descongeladinho um pouquinho, né? Pra poder soltar desse potinho. Porque eu gosto de congelar. É, quer dizer, cozinhar, né? Meio quilo, colocar nos potinhos. Pra poder comer sempre feijão fresquinho. É assim que eu gosto. Aí eu tava usando esse olhinho aqui mesmo, porque o azeite acabou. E eu coloquei só um pouquinho de ar mesmo. Porque é só pra aquele tanto de feijão. E é só pra mim, pra Rebeca e pro Rafa mesmo. Bem pouquinho. E eu colocando o caldinho da mágica, aquele caldinho quinoa. Já dá um gosto maravilhoso no feijão, tá bom? E em questão de comida, eu vou fazer agora o arroz na panela de arroz. Eu tenho uma panela de arroz pequenininha ali. Já antiguinha, já tem um ano. Já antiguinha. Mais ou menos antiguinha, né? E aí eu vou tá fazendo meu arrozinho nela. Bem gostosinho pra hoje, tá bom? Quando tiver prontinho já a minha comida, já venho aqui e mostro pra vocês, tá? Descantada. Gente, agora eu vou aqui temperar. Mano, eu vou ver. Já tô aqui, ó. Temperando meu feijão. Tá um cheirinho bem guiado. Eu não gosto de deixar o ar muito dourado, né? Eu gosto de deixar mais ou menos. Aí agora eu vou acrescentar a água. Só eu vou acrescentar bem depois, quando tiver quase pronto. Eu sempre pego a água daqui, ó. Eu pego a água lá embaixo da minha mãe. E ponho aqui. Gente, pra quem perguntou, é assim. A gente mora numa casa grande. E a gente tem uma varanda. E na varanda, eu decidi montar esse pedacinho pra mim de cozinha. E eu moro num quarto bem aqui na frente, aqui da varanda. Que tem o... Como que fala? Que tem a porta pra ir pra varanda. Eu moro nesse quartinho. Aí eu decidi montar, fechar uma parte pra fazer a varanda pra mim. Ou pra fazer a varanda, pra fazer a cozinha pra mim. Porque também, gente, pra morar todo mundo junto é complicado, entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho esse cantinho pra mim poder ir se virando. Enquanto isso, eu vou pegando nas vendas. Vou cuidando. Vou fazendo minhas coisinhas aqui. O que que foi? Rebeca tá em casa hoje. Porque aconteceu um probleminha na escola. Aí eu decidi deixar ele em casa junto com o Rafael. Eu e o Rafael decidimos deixar ele em casa hoje. Aí ela já ficou o dia inteiro aí, afrontando. Aí como meu feijão tá ali, eu vou dar início agora ao meu... Gente, eu dei uma ajeitada aqui nas minhas padrinhas hoje. Dá até dó de pegar. Então, minha gente, ó. Eu não posso ir procurar, não. É pra ficar direito. Tá faltando a minha tampa maior. Tá, tá, tá. 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 Tá. Tá na cheirinha da Becca Na verdade é uma cheirinha dela Já coloquei aqui dentro O salgadinho Já coloquei aqui dois salgadinhos Coloquei o chapéuzinho dela, né Bonezinho E eu coloquei o nomezinho dela também aqui Porque amanhã ela vai lá pro zoológico No passeio, né Tô com o coração na mão, mas ela vai Aqui tem essa polenta que é de ontem Mas ela ainda tá boa pra comer, tá maravilhosa Coloquei queijo ralado, tá muito boa Carne moída, tomate Aí eu fiz esse suquinho de uva Que tem arroz fresquinho E o feijãozinho Não vou fazer nenhuma salada Não vou fazer mais nada Simples assim, gostoso E pra hoje é o que tem Espero que vocês tenham gostado De passar essa noite comigo Agora eu vou dar almoço pra Beca Dar banho nela E pôr ela pra dormir Todo esse vídeo de hoje Já deixa o seu like Se inscreva no canal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado De passar essa noite comigo Tá bom? Simples Faz sua janta simples Mas foi feito com muito amor E muito carinho Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo V necessarily ? Paso Tempo Venito 5000 Eu soube Cho